Música Boa tarde, está começando mais um Boletim Legislativo, sempre com as principais notícias da Câmara e da nossa cidade. Seja muito bem-vindo. E o nosso Mercadão Municipal está completando 100 anos da conclusão da obra. Mesmo com essa idade, o vovô do comércio joseense está a todo vapor e continua sendo muito importante para a economia da cidade. Este aqui é o Mercado Municipal de São José, ponto de encontro de muita gente, um dos símbolos da nossa história. Finalizado em 1923, este ano, o espaço comemora 100 anos de conclusão da obra, que deixou o prédio pronto para a população e também para o comércio. E esse marco não podia ser comemorado, se não desta forma aqui, com muita música regional e, claro, movimento de pessoas para lá e cá. E o Centenário contou com novidades. O anúncio de discussão para a modernização do espaço, que foi acompanhado por diversas autoridades. A ideia é abrir uma consulta pública sobre a concessão do espaço. E, para isso, o município deve colher sugestões da população e dos comerciantes. A gente tem que comemorar essa história e também preservar essa história que o nosso Mercadão tem com os nossos comerciantes, que já se passou já de gerações, de pai para filho, que se mantém a tradição do comércio aqui no nosso Mercadão. É, sim, o nosso cartão de visita, da qual todos nós temos muito orgulho. Então, parabéns ao Mercadão. Ainda segundo a Prefeitura, a proposta de concessão vai preservar a história do prédio e manter o tradicional comércio de frutas, especiarias e outros produtos. Um passado que deve ser protegido e comemorado. Hoje é dia de festa. O Mercado Municipal de São José dos Campos completando os seus 100 anos. Eu faço parte dessa história do mercado que vim para São José dos Campos em 1970. Já com sete anos eu vinha no mercado. Quero parabenizar também os comerciantes que aqui estão, que têm história em São José dos Campos. Parabéns ao Mercado Municipal pelos seus 100 anos. Trabalhando há mais de duas décadas no Mercado Municipal, seu Augusto fez questão de comemorar o centenário, história que também foi construída por ele. 100 anos não é 100 dias. Muito tempo, né? A gente que trabalha aqui é muito bom, é gostoso. Aqui é um lugar muito aconchegante para a gente. E é daqui que a gente leva o sustento para casa, né? Então a gente tem que fazer tudo para conquistar o cliente, né? E eles gostam da gente, trabalham com a gente também. Muito bom. O tradicional Mercado Municipal de São José dos Campos é um dos nossos patrimônios históricos. O prédio é tombado e guarda na fachada a arquitetura original. São 100 anos de muito trabalho de todos que tiraram e ainda tiram daqui seu sustento. E 100 anos em que este espaço reúne a população para momentos de muita festa e lazer. Quando a gente precisa ir ao hospital à noite ou de madrugada, a preocupação com a segurança é inevitável. Um projeto de lei aprovado do vereador Marcão da Academia quer aumentar as rondas preventivas nas unidades de saúde do município. O objetivo é dar mais tranquilidade à população. Hospitais, unidades de pronto atendimento e outros estabelecimentos de saúde costumam ser bastante movimentados. E isso gera uma outra demanda para o poder público, a segurança desses locais. Um projeto de lei aprovado, de autoria do vereador Marcão da Academia, pretende levar mais tranquilidade para os usuários do sistema de saúde. A proposta institui o programa Ronda da Saúde, que estabelece patrulhamento preventivo nesses locais. A gente sabe que tem vários momentos, início de semana, que as unidades básicas de saúde, os UPAs, as unidades de saúde ficam lotadas pela quantidade de pessoas que vão lá. E, por algumas vezes, pode ocorrer alguma incidência. Então, isso tem tido algum aumento de incidência, a gente tem sido notificado. A gente falou, vamos colocar isso como um projeto com que a Guarda Civil Municipal, ela coloque dentro da ronda dela, e no planejamento dela, fazer vistorias, passar nos locais de unidades de saúde, que possa estar levando lá, tanto segurança preventiva, como a emergencial. Alguns usuários da Saúde Pública Municipal afirmam que ter um patrulhamento mais frequente nas redondezas das unidades seria bom, principalmente para aumentar a sensação de segurança. Na verdade, a gente sempre fica com medo, né? Porque, às vezes, acontece muito assalto, e, às vezes, as viaturas demoram um pouco para aparecer. Então, assim, a gente vem e fica com um pouco de receio. Eu acho que a segurança aqui é porque quase todo mundo é conhecido aqui no bairro e tudo, mas segurança mesmo é zero. É difícil o cara ver uma viatura aqui na frente do pronto-socorro. Qualquer hora que você vier, nunca tem. Quando é de madrugada, eu não me sinto segura. Essa avenida aqui é bem deserta. Geralmente, os UPAs ficam nos lugares mais escuros. A Secretaria de Proteção ao Cidadão já realiza diversas ações de segurança preventiva nos espaços públicos do município. O secretário da pasta, Bruno Henrique, explica que as unidades de saúde também são monitoradas pelo Centro de Segurança e Inteligência, o CSI. Para ele, a nova lei vem para somar. As unidades de saúde têm tanto a parte ostensiva e preventiva sendo realizada pela nossa Guarda Civil Municipal, como também todas as unidades da saúde possuem as câmeras do Centro de Segurança e Inteligência, com várias tecnologias, inclusive tecnologia de reconhecimento facial, no qual já nos permitiu a identificar procurados pela Justiça utilizando o equipamento de saúde da Prefeitura. O projeto de lei é importante para reforçar e dar maior embasamento às ações da Guarda Civil Municipal que já desenvolve aqui em São José dos Campos, como também a GCM utiliza de várias tecnologias para garantir a segurança da população que utiliza desses equipamentos públicos aqui em São José. A nova lei também prevê identificação e mapeamento das unidades de atendimento de saúde com maiores casos de violência. O próximo passo para a implantação do Programa Ronda da Saúde será o planejamento das ações. A gente já tem conversado com a gestão e o gerenciamento das unidades básicas de saúde, assim como os UPAs, os hospitais, e eles já têm dado para a gente realmente alguns horários, momentos de importância de estar fazendo essa ronda. Então, eles vão ter um planejamento dentro dos números que vêm sendo apresentados e aí, a partir disso, eu acho que eles vão se adaptar da melhor forma possível para que possa trazer segurança aos funcionários e à população usuária dos locais. E para os munícipes, o reforço na segurança é muito bem-vindo. Ainda mais nesses tempos de hoje que a gente está vivendo, tantas coisas acontecendo, acho que segurança nunca é demais. Pelo menos a viatura passando de meia, meia hora, vinte minutos, seria bom. Que a gente se sinta mais seguro para transitar na rua, vir no médico sem medo, sem precisar ter que amanhecer. Segundo o vereador Marcão da Academia, a cidade confia no trabalho da GCM e o patrulhamento nas unidades de saúde, além de dar mais segurança aos munícipes, também leva mais tranquilidade aos profissionais. A guarda municipal, ela traz mais segurança aos funcionários, mais segurança aos próprios usuários, que vão dar conforto para isso, né? E vai poder o serviço ser prestado com melhor qualidade. Agora nós mudamos um pouco de assunto para falar de emprego. Se você está à procura de trabalho, fique ligado nas vagas disponíveis no Pate de São José, aqui na nossa Agenda de Serviços. O Pate, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para assistente administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de feirante, auxiliar de limpeza, cartazista, caseiro, consultor de vendas, corretor de imóveis, costureira, cozinheiro, designer de interiores, empregada doméstica, faxineira, líder de limpeza, mecânico automotivo, mecânico de empilhadeira, mecânico pesado, mestre de obras, monitor de acampamento, operador de caixa, operador de máquinas fixas, operador de roçadeira, operador de telemarketing, pedreiro, professor de jardim da infância, técnica em nutrição, vendedor de calçados e vendedor externo. Ainda há vagas para pessoas com deficiência nos cargos de operador de loja e operador de telemarketing. Para se candidatar, é fácil, é só comparecer ao Pate, levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O Pate fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E ainda falando de emprego, se você tem entre 14 e 24 anos e está com dificuldades para entrar no mercado de trabalho, talvez seja interessante fazer um curso profissionalizante para complementar o currículo. São José dos Campos está com 275 vagas abertas para cursos gratuitos nas áreas de tecnologia da informação e gestão de negócios. Os cursos são realizados no contraturno escolar em formato presencial e tem a duração de 4 meses. As inscrições vão só até hoje, dia 13 de março, e são feitas pela internet. Os interessados devem fazer o cadastro, escolher o curso e aguardar o chamamento, porque não há processo seletivo. As aulas têm previsão de início para o dia 3 de abril. Não perca essa oportunidade. E você já foi ver a exposição Museu Pirô no Piracuara? Está perdendo tempo, viu? A exposição, que está disponível no Museu do Folclore, faz uma homenagem aos 35 anos do bloco. Nesse mês, a boneca gigante em Aquara, construída em 1988, foi integrada à exposição temporária. E quem traz todas as informações para a gente sobre essa exposição é a repórter Tamires Vicky. Vicky, o clima por aí ainda está carnavalesco, né? Boa tarde para você. Oi, Samuel. Oi para você também que está assistindo a TV Câmara São José dos Campos. E olha, gente, o carnaval já acabou, mas a exposição aqui no Museu do Folclore, essa exposição muito bonita sobre o Pirô, Piracuara, ainda está em clima de carnaval, viu? E eu estou aqui agora no Parque da Cidade, no museu, e vou conversar com a Janice, ela que trabalha por aqui e vai explicar um pouquinho para a gente sobre essa exposição muito bonita. Janice, muito obrigada por conversar com a gente e conta então um pouquinho sobre essa exposição em homenagem, né? Então a esse bloco de rua, o Pirô-Piracuara? É, nós pensamos em fazer o carnaval e nada melhor do que fazer sobre o Pirô. Então o nome da nossa exposição é o Museu Pirô no Piracuara. Perfeito, e conta um pouquinho para a gente do que é que o pessoal pode encontrar aqui. Eu estou vendo que tem umas fotos, né? Tem um pouquinho da história, então, desse bloco de rua? Isso, vai encontrar um pouquinho da história do grupo e também os bonecos, as máscaras e um pouco do texto, como montar um bonecão, as músicas de carnaval. Muito bacana. A gente tem a Inhaquara também, que é uma boneca, né, muito... que representa muito, né, esse bloco? Ela é a primeira boneca feita pelo Pirô-Piracuara. Foi feita em 1988. Então ela representa bem o Pirô. Tá caminhando aí junto com a história, né? E Janice, conta pra gente, pra quem quiser, então, né, conhecer a exposição, vir até aqui, explica pra gente, né, até quando ela vai ficar, quais são os horários? Ela fica até o final de maio e os horários aqui de terça a domingo das 9h às 17h. E daí é só chegar? Todo mundo é bem-vindo? É gratuito? É, todo mundo é bem-vindo, é gratuito. E a pessoa vem aqui brincar um pouquinho no carnaval. É isso, muito obrigada, viu, Janice? Essas são as informações, então, Samuel. Então é isso, o carnaval já acabou, mas pra quem já tá com saudade, pode vir até aqui. O Museu do Folclore, que lembrando, fica aqui dentro do Parque da Cidade de São José, pode vir até aqui visitar, tá muito bonito, viu? Essas são as informações e a gente volta pra redação. Vale a pena levar a família pra conhecer um pouquinho da história do Pirô, esse bloco carnavalesco tão querido aqui na nossa cidade. Muito obrigado pelas informações, Vicky. E o verão está quase no fim, o que é um alívio pra muitas pessoas que sofrem com as tempestades. Porém, mesmo fora da temporada de chuvas, não é momento pra relaxar. De acordo com o CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, há pelo menos 77 áreas de risco com moradores próximos aqui em São José. Um dado muito preocupante que demanda muita atenção do poder público. Chuvas intensas que causam transtornos como esses aqui, ilustrado por esses vídeos de telespectadores, vias completamente alagadas e um verdadeiro rio formado em plena avenida, deixando carros submersos. Um levantamento do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, apontou que São José dos Campos tem 5 mil pessoas vivendo em 77 áreas de risco. De acordo com o último mapeamento de áreas de risco que foi feito, através do IP Plan, foi feita uma contratação de uma empresa privada, onde foram mapeados 55 áreas de risco. Dessas 55 áreas de risco, 35 estão associadas com risco escorregamento em costas e 20 áreas de risco associadas a inundação e enchente. Então hoje esse é o cenário de risco no município de São José dos Campos. Rodolfo argumenta que esses dados precisam ser atualizados e que a ideia é que o CEMADEM crie um convênio com a prefeitura e capacite os servidores. Há uma proposição agora de atualização desses mapas com o apoio do CEMADEM, através de um convênio, da estabilização de um convênio com a prefeitura municipal, onde o CEMADEM vai fazer o papel de capacitação, vai dar uma capacitação, um curso de capacitação para os servidores da prefeitura municipal e também da defesa civil, com o objetivo de tornar essa ação que seja feita pela prefeitura. Segundo o CEMADEM, aqui em São José dos Campos nós temos os dois cenários, riscos para alagamentos e escorregamentos. E aí eles são classificados em diferentes níveis, aqueles que oferecem um risco muito alto, alto, moderado e baixo. E aqui na região norte é o principal gargalo do município, justamente pela questão geográfica dos terrenos. E por aqui também costumam ter muitas nascentes e também os terrenos, muitos barrancos. Na visão do pesquisador, é necessário também ampliar a comunicação entre os órgãos para evitar tragédias. E o mais importante, treinar a população. Precisamos, ao meu ver, melhorar talvez a comunicação lá na ponta, entre estados e municípios. E também nada adianta de um alerta bem elaborado, com antecedência satisfatória, sendo que a população não seja treinada, a defesa civil não esteja preparada com infraestrutura, pessoal treinado. Então tem que se investir cada vez mais também lá na ponta. O coordenador da defesa civil de São José dos Campos, José Benedito da Silva, afirma que a defesa civil da cidade já trabalha com o plano de redução de riscos. Nós temos um plano, que é o plano municipal de redução de risco, onde mapeou toda a cidade, mapeou todas as áreas vulneráveis. E essas áreas, então, a norte contempla as duas situações, tanto escorregamento como de inundação também. Os outros setores da cidade, as outras áreas, também tem setor de escorregamento, passivo de escorregamento e inundação também, através dos corregos e rios que cortam a cidade. E destaca a tecnologia nesse processo para diminuir os desastres. Nós utilizamos de todas as ferramentas tecnológicas hoje para monitoramento, para nos dar informações mais apuradas, principalmente em momentos de chuvas mais intensas. Então, hoje, nós usamos os pluviômetros, que é essa parceria com o Semadem. Nós temos pluviômetros em vários pontos da cidade, os pontos mais críticos, onde esse pluviômetro nos fornece, então, os dados do volume de chuva. Então, cada região, hoje nós conseguimos controlar a região que está chovendo mais, a região que está chovendo menos, a região que o solo já está mais encharcado. Esta engenheira acredita que o caminho para uma realidade diferente seria investir em políticas habitacionais. Atualmente, no Brasil, 85% da população já vive nas cidades, e a tendência para os próximos anos é aumentar, por conta da mecanização da agricultura e tudo mais. Muitas vezes, as pessoas que migram para as cidades, elas não têm condições de ter acesso a comprar um terreno num loteamento aprovado, com infraestrutura e tudo mais, e acabam migrando para essas áreas de encosta, essas áreas de risco de alagamentos, encostas, que são as áreas mais baratas e que, algumas vezes, são áreas públicas, áreas de preservação permanente, colocando em risco a sua própria vida. Uma maneira de se conseguir isso, melhorar essa condição, seria ter um pacto entre o poder público, as prefeituras, os municípios, e a necessidade dessa população para conseguir designar algumas áreas dentro do município para que essa população possa ocupar e, mesmo assim, considerando a questão da sua vulnerabilidade social. Membro da Comissão Permanente de Planejamento Urbano, Obras e Transportes, o vereador Fernando Petite reforça que a comissão tem de acompanhar o crescimento populacional da cidade e agir em conjunto com a prefeitura. A comissão tem a responsabilidade de acompanhar esse crescimento urbano, tanto na área rural como na área urbana da nossa cidade. E a comissão, acho que, nesse momento, deveria chamar o secretário na Câmara Municipal para saber como que a prefeitura está reconhecendo todas essas áreas de risco dessas 1.250 casas para quais ações serão tomadas. E a prefeitura pode contar com a Câmara Municipal se tiver alguma ação que a gente vá somar para que tenha essas ações e coibir o aumento, porque hoje tem 1.250 casas em área de risco. Ninguém quer morar ali, mas é onde teve a oportunidade de construir sua casa. E falando em chuvas, agora a gente vai dar uma olhadinha na previsão do tempo para a tarde desta segunda-feira e também amanhã. A tarde desta segunda-feira permanece com sol entre nuvens e pode ter pancadas de chuva a qualquer momento. A máxima é de 27 graus, com mínima de 19. Amanhã, terça-feira, o dia também será de sol, mas com chances de chuva ao longo do dia. A máxima será de 27 graus, com mínima de 18. O Boletim Legislativo desta segunda-feira fica por aqui, mas continue ligado na programação da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência e uma boa semana. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho